Foi no vasinho beira de estrada Eu no uísque, lá na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci José Jackson! Foi lá e chamei pra dançar o forró Vê se não a bichinha cheirosa que solta Na mesa do lado a briga começou Do nada a levar embora, meu amor Foi no risca, pá, que uma gatinha massa E se envolver comigo, não diz que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva a gala Foi no risca, pá, que uma gatinha massa E se envolver comigo, não diz que era casada Saí correndo com medo de levar a gala O bicho bruto é homem que leva a gala Foi no uísque, lá na cachaça Foi no uísque, lá na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a... Foi lá e chamei pra dançar o forró E se não a bichinha cheirosa que solta Na mesa do lado a briga começou Do nada a levar embora, meu amor Foi no risca, pá, que uma gatinha massa E se envolver comigo, não diz que era casada Saí correndo com medo de levar a gala O bicho bruto é homem que leva a gala Foi no risca, pá, que uma gatinha massa Sai correndo com medo de levar a gala O bicho bruto é homem que leva a gala Bora, mafrutas, bora, drag, o quê? Bora, Germano Se achou no avião, mudou um carro no sítio Coisa do carro, ah! Andrade, download Bora, PF Reba, show Regulando o som do paredão Prepara que a noite tem bolão A vaquejada hoje vai ser lá Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher, dinheiro O chão de avião e o grandão vaqueiro Tô ganhando euro adoidado em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois de amanhã Bola, grandão Aqui é o espaçoso Tudo CD Black, CD Lounge, CD Perfecosa Daniel Trajano vai chegando, vai trabalhando Com o Iago Arraes A formação music Regulando o som do paredão Prepara que a noite tem bolão A vaquejada hoje vai ser lá Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher, dinheiro Curtindo o Xande e o grandão vaqueiro Tô ganhando euro adoidado em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois de amanhã Filme de brama, pica esperto e móvido na com Zé quer forró, menino Tô ganhando euro adoidado em Amsterdã Tô ganhando euro adoidado em Amsterdã Regulando o som do paredão Prepara que a noite tem bolão A vaquejada hoje vai ser lá Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher, dinheiro Curtindo o Xande e o avião vaqueiro Tô ganhando euro adoidado em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois de amanhã Regulando o som do paredão Regulando o som do paredão Prepara que a noite tem bolão A vaquejada hoje vai ser lá Cachaça e mulher não vai faltar Porque eu gosto Cachaça, forró, mulher, dinheiro Curtindo o Xande e o grandão vaqueiro Tô ganhando euro adoidado em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois de amanhã Moraes Feitosa Tô da São Paulo E vem do buído, curtindo o Xande avião Dia 9 de dezembro O gigante está de volta Fró no sítio Obrigada, Produções Um beijão no céu Hoje a lua não saiu Sem você Nem o meu olhar se abriu Pra não ver com tanta solidão Eu queria aquele beijo Que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo Que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Nada a fazer Pra não ser te esperar Porque sei Nada desse mundo irá Me fazer Esquecer você Eu queria aquele beijo Que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo Que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Meu amigo Pedro Fofinho Homem do Henry Freitas Você sabe que é o Henry, né? Pix Pet Tá chegando o Fantasy Menino 28 de Outubro E pensando bem Eu acho mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido E nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito E hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Fala que sempre põe um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Só ser só seu amigo Não dá mais! E aguarda mais! A palmação musica! Daniel Traziano, Pedro Feitosa e Júlio Maranhão Voando com o avião Mas indo o rato Ô metal herói, menino! Alisson! Bora cumprir! Nosso tempo Que o Belim chegou O cascavel para o mundo Drive car Afronta aí! E foi um sentimento que aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem tá de fora Parece coisa de novela Lá e o sentimento aflora Magia que ninguém espera E tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito Estava um coração que amava E que você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora Chora nessa nossa história Eu vou lembrar sozinho Você sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fuzindo de mim mesmo pra tentar de esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fuzindo de mim mesmo pra tentar de esquecer Mas muito mais eu lembraria Jornal Street É avião Avião Sabia Pedido na putaria Com várias bebezinha Fazendo sacanagem louca Pedido na cachorrada Com as bramas geladas Não tô valendo nada Então joga Foi balançando Balança Balança esse popô Joga esse popô Bebe Joga esse popô Neném Joga esse popô Ai, 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 ai Joga esse popô Bebe Joga esse popô Neném Joga esse popô Ai, 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 ai O fuducinho do Xandinho Te fazer balançar O fuducinho do Xandinho Vai fazer balançar E ela pode 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 Sentar E ela pode 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 sentar Chute CD Chute BF Andrade Galotes E a água raiz A formação music Daniel Trajan Dugudugudugudu É Repetido na putaria Com várias bebezinha Fazendo sacanagem louca Repetido na cachorrada Com as bramas geladas Não tô valendo nada Então joga Foi balançando Balança Balança esse popô Joga esse popô Joga esse fobô neném, joga esse fobô Ai, 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 ai Joga esse fobô bebê, joga esse fobô neném Joga esse fobô ai, 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 ai O putucinho do xandinho pra te fazer balançar O putucinho do xandinho pra fazer balançar E ela pode, pode, pode sentar Ela pode, pode, pode sentar Cláudia, show! Eu vou contar até um, dois, três E você faz a pegada do comandante E vem comandante, ó Vai, vai, vai Foi balançando, balançando, balançando Vai, balança, 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 balança Balançando, balança, balança Esse fobô bebê, bala esse fobô neném Ai, ai, ai Volei de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copão e as vodka de sabor E as perversas de fivela e chapéu E ralho o cão, o sozão, isso filme pretão Ela nas carroceria bate a bunda no chão Ralho o cão, o sozão, isso filme pretão E ela na carroceria e dentro da ralho Ela movimenta no pedido tuts, tuts Fidro embaçando, ela roçando na fivela O pau dourando, eu pegando ela Dentro da ralho, é, é, é Ela movimenta no pedido tuts, tuts Fidro embaçando, ela roçando na fivela O pau dourando, eu pegando ela O pau dourando, mora, avião! E ralho o cão, o sozão, isso filme pretão Ela na carroceria bate a bunda no chão Ralho o cão, o sozão, isso filme pretão Ela na carroceria e dentro da ralho Ela movimenta no pedido tuts, tuts Fidro embaçando, eita porra, vai cá! O pau dourando, eu dourando ela Opa! Dentro da ralho Ela movimenta no pedido tuts, tuts Fidro embaçando, passando na fivela O pau dourando, eu pegando ela Pega, Wagner! José Jackson! Vai! King! 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 Que me deixou o Sambuca, bololô! Se é que final é seu time! Sandy! Quem? Avião! Olha a pegada da banda Tuts, 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 tuts Toma! Abre o três! Que pancada, amigo! Que pancada, amigo! Que pancada, amigo! Olha o forró no meio do mundo Diretamente o novo forró do sítio Sucesso do Júnior Viana Na voz do comandante Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra alugar um barra Até ontem à noite Eu fiz amor na rede Só tinha o armador E as paredes E tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fogão e geladeira Com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão da horta Agora, agora, agora Que ficou bom Bom, bom, bom Ai! Fazer amor No meu colchão da horta Bom Bora! Vem! Uh! Bora, Nanabem! Vem! Vem na Pega, Nanabem! Vem na Pega, Nanabem! Meu amigo Daniel Trajane Júnior Maranhão Peito Feitor Vem na Pega, Nanabem! Eu quero te esquinar Nananá, nananá E o clave é só de nananá Nananá, nananá Jackson! Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra alugar um barra Até ontem à noite Eu fiz amor na rede Só tinha um armador E as paredes E tamo, tamo, tamo Se juntando agora Tamo comprando as coisas Fogão e geladeira Com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz Agora ficou bom, bom, bom Agora ficou bom, bom, bom Fazer amor No meu colchão da horta Agora ficou bom, 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 bom Fazer amor No meu colchão Estão baixos, nós são altos, menino Bora, Vinhão! Bora, Isaia, CD Que pancada, produções É na pegada da banda Do comandante Marajun da PF Fugiu do carro Andrade É TN Do bom de cerveja Júlio Viana Agora ficou bom Eu acho é pouco Meu amigo Ita Lupa Aqui é cheio de avião Cheio de avião Eu já acreditei Te dei o mundo por você Eu fiz de tudo Pra você me machucar Mas sempre você volta Arrependida Vem me chamando de vida Falando que vai mudar E eu Sempre caio nesse jogo Eu não vou mentir Tu me machuca Mas é tão gostoso Vai me levar pra cama Vai dizer que me ama Eu digo Vai! 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 Eu já acreditei Te dei o mundo por você Eu fiz de tudo Pra você me machucar Olha! Mas sempre você volta Arrependida Vem me chamando de vida Você vai mudar ou não vai? E eu Sempre caio nesse jogo Eu não vou mentir Tu me machuca Mas é tão gostoso Vai me levar pra cama Vai! Vai dizer que me ama Eu digo Você vai sentado aqui Você vai sentado aqui Tu cama Tu vai me levar Na coxa meu cabelo E eu vou ser o seu Eu não vou mentir Você vai me chamar Vai dizer que me ama Você vai sentado aqui Tu cama Tu vai me levar Eu não vou mentir Na coxa meu cabelo E eu não vou mentir Eu não vou mentir Eu não vou mentir Manda um batidão Isso aqui é cheio de avião Falando de amor Cadê show? Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra gente mais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E vem aviões plantas E vinte e oito de outubro Você vai se assustar com o tamanho do evento Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Chegou Tudo que a gente conquistou Chegou tudo que a gente conquistou Chegou tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até acabar tudo Chegou tudo Chegou tudo Chegou tudo Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo E não viu foto E não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Aí eu vejo o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Se o nada a ver tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não tem o que fazer Daniel Trajan Se achou aí no avião Diretamente do novo Corral no síndico Na Bechão, Barolô e Samuca Ao vivo Júlio da PF Pulse do Caval Xenri Real Júlio da PF